E aí, Alê? E aí? Beleza? Beleza? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, cara? Tranquilo, graças a Deus. Tudo beleza. Graças a Deus. Estamos aí começando mais um episódio aí da nossa série Perdão, 70x7 e hoje o nosso tema é bem legal, um tema bem rico aí de informações e acho que nada melhor do que a gente primeiro começar uma pequena oração, né? Adivinha, Alê, quem que tá aqui? Ah, será que eu adivinho? Vem cá, figura. Pessoal, nós vamos fazer uma oração pra abençoar a nossa live. A Vitória vai fazer pra gente, né? Pelo visto, acho que ela vai querer fazer das sete lives, ela vai querer fazer oração pra gente. Eu apoio você completamente. Mas é bem-vindo, né? Certo? Vamos lá, vai. Fechem seus olhos e vamos abençoar a nossa live, pessoal. Vai lá, Vi. Deus, muito obrigada por esse segundo episódio da live do meu pai e do Alê e que a palavra de hoje venha tocar no coração das pessoas do mesmo jeito que tocou na primeira e que venha tocar em todas. É um tema que infelizmente hoje não tá tendo muitas brigas e não tá... é muito raro ver um desses perfeitos. Então, peço que a é educar no coração das pessoas que elas consigam entender a importância do tema que eles vão falar hoje. Amém, Jesus. Amém. Caramba, meu. Meu Deus do céu. Amém. Amém mesmo. Bravo. Eu deixei a tela dar uma travadinha. Falei, não vou ajudar não. Vai se virar. Tá prendendo a porrada. Vai lá, amor. Vai lá. Beijo. Muito bom. Tá com Deus. É isso aí, Alê. Então, vamos lá, gente. Bom, sejam bem-vindos. Fico feliz de todos estarem assistindo a gente aí. A gente tá postando também, pessoal, no YouTube, depois que essa live se finaliza, né? Então, a gente baixa o vídeo, põe no YouTube pra quem quiser mandar link, mandar pras pessoas assistirem, tá? Então, vamos lá. Um aviso muito importante que eu faço questão de falar em todas as lives é no que diz respeito à nossa igreja, tá? O Alê frequenta uma igreja, eu frequento outra e esse projeto nosso não tem nenhuma conexão com os projetos da igreja, o cronograma da igreja, só pra ficar claro, porque é uma coisa particular nossa que Deus tocou no nosso coração e esse projeto nasceu, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa. Como eu defino o perdão de uma forma prática, gente. Vou tentar ser bem sintético aqui. Escolho abrir mão de uma dívida emocional que tenho com outra pessoa. Eu tomo uma decisão e eu cesso o sentimento. Restauro laços quebrados. Compreendo que o amor de Deus é maior do que qualquer opinião ou razão dos homens. Então, esse é o perdão. Agora, o tema de hoje que a gente vai falar que tem foco na questão do perdoar nesse tema é sobre relacionamentos. Relacionamentos em geral, tá? O que são relacionamentos? Relacionamento significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve, pessoal, convivência. Preste atenção nessa palavra. Convivência. Comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Então, vamos lá. Convivência. O que é convivência? É dia a dia, né? É um dia após o outro. É conviver todos os dias. E esse, acho que é o ponto-chave do desequilíbrio dos relacionamentos. A convivência. O difícil é você conviver, né? Você entender, ter a empatia das diferenças das pessoas. Então, hoje, gente, a gente vai trazer aqui pra vocês, como sempre, a gente traz alguns trechos bíblicos, né? E... Só que, assim, pra que a gente possa falar dentro da Bíblia, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar claro um ponto aí. Antes de trazer o trecho da palavra, né? Então, não adianta eu ler a palavra sem eu ter uma ideia do porquê que eu tô lendo. Então, por que ler a palavra de Deus? Lendo a palavra, né? Essa palavra, ela se torna uma base, tá? Pra edificação de uma casa forte. capaz de sustentar, né? Então, o que vem a ventanias, tempestades, essa casa não se abala se ela estiver em cima de uma base forte, tá? Ela tá sempre em cima de uma base firme, né? Forte e profunda, tá? Precisamos ter a percepção, pessoal, de que ouvindo a palavra, eu preciso absorver o recado que ela quer passar, tá? Então, a gente precisa ser edificado, a gente precisa ser reformado, ser reciclado. Só assim a gente é capaz de melhorar, de estar fortes, né? De estar firmes e podemos levar essa palavra pra outras pessoas, tá? E também as mensagens de Deus e que Jesus deixou, tá? Então, falando de perdão na palavra, eu quero citar um trecho aqui, que é o discurso de Jesus à multidão, o sermão do monte. Olha só que coisa bacana, essa parte é fantástica, né? Quem não assistiu ainda o The Chosen, assista, porque é maravilhoso quando ele vai fazer essa parte aí do sermão do monte. É fantástico, é emocionante demais. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordiosos, gente. Que ponto é esse dos misericordiosos? Os perdoadores, os que têm compaixão, os que são piedosos, tá? Porque eles alcançarão misericórdia. Palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 5, no versículo 7. E eu trago uma outra palavra. em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 a 48. Ela é uma mensagem de perdão declarada por Jesus, mas que o começo dela ela expressa meio que um pouco de, como se fosse um sentimento de ódio. Não por Jesus, obviamente, mas pela situação que ele estava descrevendo ali, tá? Mas ele expressa um confronto, na verdade. Olha só. Ouvistes que foi dito, tá? Então, assim, vocês estão acostumados a ouvir isso. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aqui, ó. Ouvistes o que foi dito. Isso foi falado, foi ensinado. Não por Jesus. No mundo, né? Então, você está ouvindo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas aí vem agora Jesus aqui que entra pra mudar toda a história, né? Eu, eu, aqui no caso, Jesus, porém vos digo, amai a vossos inimigos, bem dizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, olha só isso aqui, gente. Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se amardes os que vos amam. É muito fácil amar quem te ama. É muito fácil. O difícil é você amar quem não gosta de você. Quem não te ama. Quem é o seu inimigo. Né? Inimigo assim. Entre aspas. Que você botou na sua cabeça que é o seu inimigo. E se saudades unicamente os vossos irmãos. Que fazeis demais. Não fazem os publicanos também assim, né? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Uma outra palavra. Já vou passar para o Alê falar. Ele está ali louco para começar a falar. Provérbios 24, 17. Quando cair o teu inimigo não te alegres nem se regozige o teu coração quando ele tropeçar. Ou seja, não se alegre com a desgraça do teu inimigo. Quais são as minhas reflexões a respeito disso? Só para a gente passar a palavra para o Alê. Uma coisa que fica muito claro, gente. Quanto mais você tiver o dom de se relacionar, mais você vai precisar liberar perdão. quanto mais você vai precisar ser você vai precisar ser mais forte. Por você ser expansivo, você vai acessar mais pessoas. Você será visto por muitos. Só que você vai ser mais criticado também por muitos. Então, se você tem o dom de ajustar rotas, de se expor, você vai ser mais atacado. Mas mais pessoas vão te condenar, vão te criticar. Porque você abre a boca, fala, se expõe, se expressa. Você se posiciona. E quem se posiciona é atacado. Poucos homens homens vão te olhar e perceber que você tem um propósito, que você tem uma boa intenção. Mas acima de todos você tem Deus que sabe do seu coração até melhor do que você mesmo. qual o seu medo? É a minha pergunta pra você. Qual é o seu medo se você é maioria estando com Deus? Você não precisa ter medo. Certo? Os homens os homens vão te olhar e perceber e talvez poucos homens vão te olhar e perceber que você tem um propósito. Vão te condenar, vão te criticar. Mas Deus sabe do seu coração. Então você não pode parar. Se a sua intenção é boa, ele sabe. Ele sabe. Não interessa se é um familiar que tá falando, se é um amigo, se é o seu chefe. Você tá fazendo o melhor que você pode? O seu coração é aberto praquilo? Você tá fazendo tudo de melhor que você poderia? Fica na paz. Só conversa com Deus. Ora. E a gente vem trazer aqui pra vocês o que importa é a gente liberar, perdão, gerar uma solução. A justificativa, a gente, ela só adia soluções. A gente se justificar, falar por que eu não perdoo? Por que eu não faço? Por que eu não vou? Por que eu não posso me humilhar? Isso só adia soluções. Então assim, vai imediatamente, resolve. Não gera cargas pra você levar pra sua casa. Resolve imediatamente. É a melhor coisa que você faz. E a Bíblia, gente, ela nos ensina que o amor verdadeiro exige sacrifício. Ele é sacrificial e ele não se baseia em circunstâncias ou méritos, tá? Ela vai nos incentivar a amar nossos parceiros, nossos amigos, seja quem for, sem esperar algo em troca. Simplesmente por amor. E sempre colocando suas necessidades acima das nossas e demonstrando compaixão e perdoando quando necessário. Inicialmente eu quis colocar dessa forma. Eu quero passar a palavra para o Ale agora e o Ale vai a gente vai conversando. Ale, todo seu. É isso aí, mano. Parabéns aí. Top. Cara, eu vou ser mais específico no perdão hoje, falando exatamente do perdão na parte do relacionamento afetivo. desde lá do namoro até a vida conjugal, até uma só carne. E é uma palavra assim, eu vejo que é uma palavra hoje pesada. Muita gente sócia com isso hoje, cara, nas suas casas e pessoas ignoram o fato de que está acontecendo um problema. Pessoas preferem viver com os olhos vendados ao invés de resolver, né? E eu estou te falando isso porque são 23 anos de casado e a gente restaurou o nosso casamento. Então, assim, estava pesado, estava ruim, a gente empurrando com a barriga e graças a Deus a gente conseguiu se reestruturar. Mas vamos lá. Eu vou começar com um versículo aqui. Maridos, então, homens, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Espésio 5, 25. É isso aí. Se entregue, ame a sua esposa, morra por ela, porque o homem é capaz disso e a mulher é capaz de morrer pelos filhos. Um outro versículo. Aquele que acha uma mulher acha a felicidade. Com certeza. É um dom recebido do Senhor. Provérbios 18, 22. Bora lá? Vamos começar, então. o perdão no relacionamento. Eu fico até meio pesado, mas vamos lá. Poderia estar falando de qualquer tipo de relacionamento, porém o relacionamento na qual eu me refiro é o afetivo. Entre o homem e a mulher. Seria legal a gente começar a falar agora do relacionamento sem aliança, o que seria um relacionamento sem aliança? Seria o namoro. Existe perdão enquanto o namoro? O perdão existe em qualquer território. O perdão tem que fazer parte da sua vida em qualquer território. E partindo do pressuposto que todo mundo merece uma segunda chance, legal. Então, sim, existe perdão no namoro. E pra que serve o namoro? Você sabe? É, cara, você quer que eu te responda na minha visão, tá? Porque eu sempre namorei e eu não era da igreja. Pra mim, não. Cara, sim, sinceramente, vamos ser bem realistas. É uma fase de teste que você vê se é aquilo que é pra sua vida. Se a pessoa tem qualificações, qualificações assim, eu costumo sempre dizer o seguinte, cara, se as qualidades versus defeitos, não é que tem que ser uma balança que tem que prender mais pra qualidades, nem isso. Mas é, se aqueles defeitos que a pessoa possui, você é capaz de tolerar e vocês juntos criem um laço forte pra caminhar na mesma direção. É isso aí. É simples assim. É isso aí. Eu vou dar uma simplificada nisso que você falou. Sim. Eu encaro o namoro como um test drive. É. E é o que tem que ser feito. Sim. Né? E aí, você vai ver as qualidades, os defeitos, né? Como que essa pessoa te trata, como essa pessoa trata os outros, como ela trata o pai, a mãe. Exatamente. Isso tem um peso, cara. Isso tem um peso brabo na relação. Né? Com certeza. E aí, com o passar do tempo, o namoro serve pra isso. Pra você entender, entender quem é essa pessoa. Então, assim, muitas vezes, você é uma pessoa que fecha os olhos pra determinados defeitos, pra determinadas coisas, que até te incomodam, mas você fala assim, não, mas ela tem uma qualidade assim, assado. E, de repente, isso muda. Muitas vezes não muda, isso aí se agrava, né? Sim. E aí, o que acontece? Você não foi tão criterioso, ela não foi tão criteriosa e aconteceu o casamento. Existiu a união. Né? Né? Então, vamos lá. O que é o casamento para Deus? O casamento é uma aliança entre o homem, uma mulher e, principalmente, com Deus. Deus abençoou a sua união. Deus uniu vocês. Vocês agora são uma só carne. Eu vou ler uma parte aqui, que eu não ia nem ver isso daqui, mas eu achei legal falar, é Mateus 19, aqui, ó. No começo, o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse, por isso o homem deixa seu pai, sua mãe, para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Exatamente. Unidade, né? Então, nós temos uma aliança que tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada a qualquer preço. vamos lá. Porém, mesmo depois, você namorou, você conheceu a pessoa, você se casou, vem o casamento e aí chega a convivência. Porque até então você não convivia constantemente com essa pessoa. Você não ia dormir com ela, você não acordava com ela, você sentava na mesa no café da manhã com ela, você não almoçava com ela. Entendeu? e várias outras coisas. Né? E várias outras coisas. São outros, você vai ter que conviver com os hábitos e manias dessa pessoa. Né? Ou você vai se adaptar a isso, ou não, ou vai estar ruim, cara. Essa parada aí. Então, vamos lá. E aí começa. Como sermos humanos e que somos, somos passíveis de erro. E nós cometemos muitos erros no nosso relacionamento. Cara, às vezes você está estressado, você trata mal, às vezes você ignora determinado fato, às vezes você questiona muita coisa, você não releva nada, enfim. Isso são erros que vão acontecendo e o que que vai diminuindo entre o casal? A admiração entre um e outro. Sim. E essa admiração, ela acaba, sabe, tá, tudo bem, cara, tudo bem, você é assim mesmo e está tudo certo. Né? E acaba, essa admiração começa a cair e você começa, começa as as ofensas, começa as tretas, começa as brigas. E aí a chama, aquela chama ardente do início começa a se apagar. É, como uma fogueira, né? Você faz uma fogueira. Você para de alimentar ela, né? A fogueira, você parou de alimentar, o que que acontece? O fogo começa. Vai virar aquela brasinha e vai parar. Então, antes de eu começar a falar do perdão, é isso que eu queria até dizer, é necessário a gente começar a falar dos erros no relacionamento. Né? Aonde estão os erros? E aí? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Não, Alê, porque na verdade, Alê, o ponto aí é, no relacionamento, a pergunta que fica, que eu acho que é isso que você vai seguir, é, precisa chegar no perdão para consertar? Não, não precisa. Por isso que é legal você falar do erro, porque você não precisa chegar no perdão até aquele ponto de ter que perdoar ou pedir perdão. É. Se você identificar onde está o erro, aí fica mais fácil, né? Você, pô, realmente eu pisei na bola, meu orgulho, minha falta de orgulho ou minha diminuição do orgulho permitiu que eu enxergasse onde eu estava, o meu erro. e ali eu me corrigi, falava, não, você está certa, exatamente, eu extrapolei, né? É, cara, se você for ver, Alê, é aquilo, para quem tem um carro ou uma casa aí, se você deixar a sua casa sujar, e você lavar a louça, passar um paninho, beleza, está limpa a casa, arrumou o próximo dia. Agora, se você não lava a louça, vai acumulando, acumula sujeira, não arruma a cama, não lava a roupa que está suja, o carro, mesma coisa, vai dando defeito, você não para para arrumar, não troca o pneu, não leva no mecânico para trocar o óleo, você vai acumulando problemas, chega uma hora que você já tem que parar ele, acabou, não tem nada o que fazer. É isso aí, é isso aí. É manutenção, né? Tem que ter, cara, para tudo. É manutenção, é isso aí. Eu vejo, eu vejo dessa forma. E aí, vamos lá, e essa chama começa, começa a se apagar, devido a esses erros excessivos, constantes, a admiração se diminui, só que você tem que lembrar uma coisa, e principalmente para o cristão, você tem uma união, você tem uma aliança, o seu cônjuge, e com Deus. Isso tem um peso muito relevante na vida do cristão, porque o cristão que se lembra disso, ele vai fazer de tudo para restaurar o casamento dele. Com certeza. Eu não tinha essa ideia, essa dimensão do que é a restauração do casamento, a importância do que é o casamento. Eu não tinha essa dimensão que eu tenho hoje. A importância disso. O que é restaurar? Porque casamento não é brincadeira, e virou moda, né, cara? Você fala assim, ah, vou casar. Ah, não deu certo, eu separo. Gente, falou aqui, Matheus, você vai sair da casa do seu pai, da casa da sua mãe, você vai se unir com a sua mulher, e vocês serão uma só carne. Não separa, você volta para a casa da sua mãe. E mais trouxa ainda, é o pai e a mãe que aceita de volta, né? É complicado. A partir de manhã, você sai um filho, te vira, irmão. O problema é a vida é sua. Agora você resolve a sua vida. Ah, não, o pai acolhe, né? Abre as asas, a mãe abre as asas e coloca o pimpolho por debaixo dos braços. É complicado. Mas eu acho, Alê, que isso daí, cara, o que acontece? As pessoas acabam tendo... Não tem uma... Às vezes não enxergou um relacionamento, hoje em dia, ainda mais hoje, com a desvalorização do relacionamento, a pessoa não teve um exemplo bom, cara, para seguir. Se a minha filha viu um pai que não é um pai legal, que não respeita a mãe dela, ela não tem um exemplo de falar eu quero isso para a minha vida? Não. Então a gente tem como missão da nossa geração, cara, de buscar ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor homem, o melhor exemplo, cara. Eu estou disposto a me quebrar. Eu quero ser um vaso quebrado, cara, em pequenos pedaços para me reconstruir de novo da melhor maneira para que eu seja o melhor, entendeu? Para a minha filha falar assim, não, espera aí, eu quero escolher um cara que vai ter que ser ou igual ou melhor que o meu pai, mas o meu pai era embaçado. É isso aí. É isso aí. Você tem que ser referência. Exatamente. Tem que ser referência. Inclusive quando o cara entrar na sua casa e você mostrar para ele quem você é, como ele tem que fazer. Pode deixar comigo. Você não tem menina em casa, mas eu tenho, eu já estou, já... É, mas apesar de eu não ter menina, apesar de eu não ter menina, eu oriento muito bem, principalmente o Arthur, que está namorando, né? Eu oriento muito bem ele. Eu falo, cara, você respeita a sua namorada, você respeita a casa dela, porque você tem educação para isso. Entendeu? Você cuida dela. Você tem obrigação de cuidar dela. Né? Sim. Né? Então, ele sabe bem disso. Então, antigamente eu tinha uma frase, né, meu? Segura suas cabras que eu vou soltar meus bodes. Esses papos meio curados aí, né? Então, cara, eu educo diferente. Eu acho que não é dessa forma. Com certeza. Porque eu acho que eles têm, o cara tem que respeitar a sua casa, ele tem que respeitar a sua filha, ele tem que respeitar, cara. E esse é o cara ideal para casar com a sua filha. Um cara que respeita ela, respeita a família dela. É isso aí. Entendeu? Com certeza. Eu vejo dessa, dessa, dessa maneira. Bom, eu sei que diminuindo isso, vai acabando em interesse. E vai aumentando uma coisa chamada carência. E aí, a gente chega no extremo do erro de um relacionamento. E qual é esse extremo? Qualquer coisa serve. É, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. É. E aí, cara, você vai partir para o adultério, que é um pecado, cara. Detestável a Deus. E quando chega nesse ponto, cara, para restaurar é difícil. Porém, dá para restaurar qualquer casamento quebrado. com certeza, né? Os dois precisam querer. Os dois precisam querer. Vai muito oração, muito jejum, né? Muito aconselhamento. Mas você se restaura. Eu coloquei algumas opções aqui de como restaurar, né? Primeiro, ore. Pedindo mantidão e que Deus derrame entre vocês o amor necessário para recomeçar. Segundo, liberando o perdão. Terceiro, deixando seu orgulho de lado. Lembra, o orgulho é detestável a Deus. que eu falei na live passada. Quem quiser o link da live passada lá no YouTube, fala com o meu amigo o Ragnar aí que ele vai te passar. Ah lá, fácil, fácil. Ó, quatro. Comece a lembrar do início do seu relacionamento. Lembra? Lembra lá no início? Os elogios, os passeios. Exatamente. Eu estava pensando, acordava pensando, do beijo. Ficava empolgado para chegar na semana. Você fazia. Você entendeu? Comece a puxar na sua memória coisas que te faziam feliz no passado. É isso aí. tenta trazer agora para o presente. Isso é uma maravilha. Só que guardava essas proporções, né, Valê? De passar o tempo, de hoje ter uma outra disposição. Mas é aquilo. O que você viu naquela pessoa que foi aquele primeiro olhar ali que você falou, meu, olha só essa pessoa, não sei o que tal, aquele primeiro sair ali, aquele primeiro momento que você fez. Por que eu falo que você tem que lembrar dessas coisas? Porque a parte negativa de todos os anos de vida, de convivência, apagaram essas coisas. É a limite. Eu falo que eu fui consciente. Mas a mágoa está tão grande dentro de você, a dor está tão grande dentro de você que você não consegue pensar numa outra coisa. Às vezes você não consegue nem olhar para a cara da pessoa. Sim. Opa, é verdade, cara. E aí, aí você fala, como que eu vou lembrar do como era a nossa vida? Eu já nem lembro mais. Mas dá. você consegue, é um trabalho. Por isso que eu estou te falando, você tem que orar, você tem que desejar isso, você tem que querer. Se você não for atrás, você vai acabar com uma união abençoada por Deus, uma aliança entre vocês três. É verdade. E cinco, procure por pessoas, pessoas que tenham um casamento codificado. não vai perguntar para um cara do boteco e falar assim, ô, irmão, meu casamento está ruim. Ah, tudo bem, já separei três vezes também. Toma uma aí, você esquece. É, não, cara, vai procurar para quem casou uma única vez e o casamento dele está firme, está estável. É para esse cara que você tem que perguntar. É para esse cara que você tem que se basear. Porque a mil que chega e fala para você, cara, relaxa, dá tudo certo, mano. Vai lá, separe e vai viver sua vida. Vai com nós aí. Cara, eu, e olha, vou te falar ali, eu acho que as mulheres que estão assistindo a nossa live agora, elas não devem ter a noção, a dimensão de como os homens pensam dessa forma, cara, como é uma maioria, infelizmente, que pensa desse jeito horrível, sabe, que os caras pensam uma coisa assim que não faz o menor sentido, velho. Mas eu vou te falar que não é só o homem que pensa assim não, tá? Sim. É porque a gente consegue ouvir, né? A mulher também pensa assim. É, às vezes eu falo para a Mônica, eu falo assim, eu quero ser uma mosquinha, só para entrar no salão de cabeleireira que vocês estão lá, só para escutar os assuntos aí. Porque, velho, você tem uns papos bravos lá, viu? A Camila me conta quando ela escuta, ela me conta tudo. Não tem segredo. Ah, mas é complicado, porque tem pessoas que torcem para que você dê errado, cara. Sim. e é esse, é esse o problema. E outra, ou procure que nem eu procurei na igreja uma instituição lá dentro, um curso que restaurou meu casamento. mas existe isso? Existe. Existe. Existe e funciona. Pois é. Entendeu? É muito bom. Quem está com o casamento quebrado, quem está... Não precisa frequentar a igreja, tá? Já vou deixar muito claro. Tanto é que no nosso curso tinha gente que não era daquela igreja. Sim. Todos são meninos. Então, não precisa, tá? Mas ele restaura o casamento. Ele restaura o casamento. É muito bom. Muito bom. Não é, Rafa? E aí? O que você tem para me dizer? Cara, eu acho que... Assim, eu tenho uma visão de relacionamento. Eu tive um exemplo de relacionamento da minha avó e do meu avô. Uma relação de 50 anos, sabe? Eu sempre quis ter um relacionamento igual ao deles. Eu colocava isso na minha mente. Nesse tempo, né? Que eu me relacionei com pessoas, eu passei por questão de traição, por situação de traição. Fui traído. Não foi fácil, sabe? Eu me dedicava demais, acreditava que ia dar certo. Mas tudo bem. Está perdoado, está tudo bem. Está beleza. Cada um para o seu canto. E continuei minha vida, mas eu sempre soube o que eu queria. Eu sabia que eu queria uma mulher, cara, que morresse por mim. Porque eu queria morrer por ela também. Entendeu? Então, eu queria construir um negócio que ninguém nunca teve. Nem meu avô e nem minha avó. Eu tive aquele nível de falar é do meu avô e da minha avó para cima, cara. Menos do que eles de jeito nenhum. Entendeu? Eu passei pela separação dos meus pais, né? E eu vi como isso complica a vida de um filho. Como o filho se sente sozinho, né? Porque fica quer queira ou quer não. É uma divisão, né? Que acontece. Até um dia desse tive um exemplo. Tem um amigo nosso que está assistindo aí. Ele sabe do que eu estou falando. Não vou identificá-lo, mas assim, uma pessoa que queria reatar o seu casamento. Entre outros motivos. Até pelo filho, claro. O filho dele não era o primeiro motivo da lista, mas tinha outros motivos. Ele queria poder montar a família dele de novo. Ter um relacionamento mais estruturado com a outra visão. E ele não conseguiu. Ele ficou muito triste. Aí eu sentei com ele e ele veio falar pra mim. Eu falei, cara, é o seguinte, a partir de hoje você vai fazer um conselho que eu vou te dar. Não é conselho de boteco, né? É conselho de um cara casado, que tem uma família, que morre pela filha, morre pela mulher, tá? Eu falei, você vai ser o melhor pai que você puder pro seu filho. Seu filho vai ser a sua prioridade. Você separou? Tudo bem. Não deu certo? Tá. Deixa Deus cuidar da tua vida, de ver o que é melhor pra acontecer pra você. Ora. Fiz ele começar a orar, ele aprendeu a orar. Ele não sabia orar, ele não orava, não declarava isso. E ele convive hoje, e não vou identificá-lo, mas é uma pessoa que convive na nossa célula presencial, né? E ele passou a se sentir melhor. Até demonstrar isso, até com as atitudes dele do dia a dia. Eu fiquei muito feliz, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, mas eu dei esse conselho pra ele. Seja o melhor pai. Eu falei, porque o seu filho vai crescer. E se acontecer da mãe dele às vezes botar na cabeça dele que o pai não era bom, ele vai saber pelas suas atitudes que você foi um bom pai. E que você é um bom pai. Então você tem que ser o melhor pai que você puder. Eu falei, esquece o mundo, cara. Seja você ou seu filho. O que vier a mais, aí Deus traz no momento certo e te convence de tudo. Mas viva pelo seu filho. Entendeu? E outra, se perdoe. Não tem problema, cara. Segue. Segue sua vida, pede a Deus ajuda e vai. E da minha relação, cara, assim, hoje, eu posso dizer pra você que eu tenho a relação que eu sonhei, que eu queria ter. Sabe? Nem mais nem menos. Eu tenho a relação que eu gostaria de ter. Deus me presenteou, sabe? Com a minha família, com a maior riqueza que eu tenho aqui. São essas duas aí que moram aqui comigo. Né? É um presente de Deus mesmo. Desculpa. Nossa esposa, nossa família, nossos filhos. Não tenho o que falar, né? Só que assim, Alê, posso te falar um negócio, cara, de coração? Aquilo que a gente falou de não deixar chegar lá na frente o problema pra esse problema ficar monstro. Eu vou dar o exemplo que aconteceu ontem, cara. A bobeirinha, né? Eu queria ficar sentado aqui no sofá comer um potinho de mescalbol colorido, né? Comendo aqui pra montar minha live ali ver os negócios. E a Camila chegou que nem um guarda do DSV aqui e me deu uma bronca. Pô, não vai dormir, meu! Aí eu falei, pô, meu, deixa eu ficar aqui. Aí eu vi que eu fui grosso, cara. Só que eu fiquei pensando e aí ela mandou uma mensagem pra mim e eu falei, meu, fica pra um converso com ela. Aí eu fui lá falar com ela depois, hoje de manhã, né? Só que tem um detalhe, não pode deixar virar a noite. Eu errei nisso, viu? Tá na vida, cara. Não pode deixar o sol se pôr com o problema, soube a ira. Tá? Fica a dica, pessoal. Então, assim, só que é isso. Eu fiquei me sentindo mal por um pequeno detalhe. A gente tem que se sentir mal por um pequeno detalhe. É isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente se sinta mal por pequenas coisas que acontecem pra gente se corrigir rapidamente. A gente não precisa deixar ficar um monstro. A minha mulher olhar pra mim e falar, putz, aquele cara lá no começo não existe mais. É um grosseiro que só quer mexer na internet e fazer live. Não. Senão, qual o propósito disso que eu tô fazendo? Eu tenho que vender o amor aqui. Eu tenho que saber que eu também vou me corrigir. Vocês acham que eu sei fazer tudo? Que eu sou perfeito? Que o meu casamento é perfeito? Não. É maravilhoso. Mas, às vezes, a gente precisa olhar eu pra Camila, Camila pra mim e falar, ó, desculpa, eu errei. É simples assim. Você identificou o erro que você já corrigiu, já conversou e tá tudo certo. É assim que tem que ser. E eu demorei pra ser assim, tá? Eu demorei. Tanto eu e a Mônica também. Porque, assim, ninguém é perfeito, cara. Todo mundo é. Não tem o cara que é mais ah, eu sou o mais certão da casa ou e a outra a pessoa se coloca no lugar de errado sempre. Não tem. Tá sempre você não é, cara. Não adianta. Não é o tipo de bolacha com pacote. Enfim. Você erra mesmo. E quando você erra, você tem que saber admitir que você errou. Né? É que fica aquela muitas vezes você fica com aquele orgulho ferido e muitas coisas você não quer dar o braço a torcer. Enfim. Pô, deixa que o tempo apaga. E essa deixa que o tempo apaga vai apagar tudo. A bola vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo na hora que você vê, cara. Já foi, já tá um tá um fiasco com o seu relacionamento e aí pra consertar é mais complicado. Demora. Você entendeu? Demora. mais dá pra consertar. Né? O liberar o perdão quando o relacionamento tá assim não quer dizer que você liberou o perdão e que Deus depois que você orou vai pegar tudo que você vai pegar e vai apagar da sua memória. Não vai. Você vai conviver com isso. Né? Você vai lembrar e o inimigo vai fazer você lembrar muitas vezes disso tudo. Porque, cara, a união, a restabelecer a sua união com o seu cônjuge, cara, é o inimigo ficar brabo, velho. Fica bravo. Então ele não quer isso. Não quer isso. Mesmo porque vocês são frutos divinos. Né? E tudo que é frutos divinos tem que o inimigo quer destruir. Né? Com certeza. E, cara, então o que eu tava falando, você vai continuar lembrando. A diferença é você vai lembrar sem dor. Sim. Você imperou o seu perdão mesmo das dificuldades do seu coração, assim, lá de dentro você tirou o perdão. Você vai lembrar o que aconteceu, mas você vai lembrar sem dor. Porque se você lembra e ainda dói, então você não perdoou. Exatamente. Ele me falou isso, essa semana foi um pastor. Eu gosto demais, o pastor Douglas. Ele me mandou uma frase exatamente, eu postei isso. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso. Exatamente. Entendeu? Claro que tem. Então, gente, dá pra perdoar, dá pra restaurar o seu casamento. Seu casamento é uma bênção divina, não tem nada mais importante na sua vida depois de Deus que não seja seu casamento, sua família. Você entendeu? E se ele tá ruim, gente, se vocês quiserem procurar a mim ou se vocês quiserem procurar o Rafa, gente, a gente tá à disposição. à disposição. No que eu puder te ajudar, no que a gente puder falar com você, te aconselhar aonde fazer, meu, pode falar com a gente. Pode falar com a gente. Eu tô à disposição. Tá? Mesmo que eu puder te ajudar, eu vou pedir informação do profissional da área, alguma coisa, mas a gente vai te ajudar. Sim. Com certeza. Tem até uma palavra aqui ali. Olha que bacana isso que fica pro pessoal aqui. Eclesiastes no capítulo 4, versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E é isso, gente. Casamento é uma unidade. São quatro braços em um corpo só, né? Então, assim, a coisa é muito mais fácil se tiver todo mundo virado pra mesma direção, no mesmo objetivo, sabe? Com o mesmo pensamento. Então, é muito gostoso você desenhar planos, você sabe, você enfrentar dificuldades com alguém que te acalma, cara. É maravilhoso isso. Do mesmo jeito que é muito bom quando você vê a pessoa que você ama em prantos, nervosa, irritada, e você consegue se acalmar na vida dela. É tão importante isso, gente. Não deixem perder isso. Por que vocês deixam perder isso à toa por causa de orgulho? Só porque precisa abrir mão de uma coisinha ou de outra, sabe? É aquilo. Não tem como. A partir do momento que você se propõe a casar, você se propõe a mudar a sua vida. Se você tem a proposta de casar, entenda primeiro, antes de você tomar essa decisão, o que é o casamento, o que requer o casamento. Porque não é... Você não vai ter aquela vida individual mais. Se você quis casar, depois não dá pra reclamar que você quer ter uma vida de solteiro dentro do casamento. Você pode passar a ter programas familiares, mas a vida de solteiro acabou, tá? Aquela nossa vida antiga não existe mais, só na lembrança. Claro, mas é óbvio que o casamento também tem os seus momentos do casal sair pra se divertir, de fazer um programa bacana. Com toda certeza tem, mas entenda que algo você vai ter que abrir mão. Se não, não case. É simples assim, ninguém te obriga a casar. Você casa porque você foi lá e concordou. Se você não concordar, você não precisa ficar sofrendo casado e nem fazer o outro sofrer. É simples assim a conversa. Mas entenda o que é o casamento, entenda o que é ter um filho, entenda a importância de um pai pra um filho, a imagem que você tem, entendeu? Aí o pai vê, às vezes, o camarada chega alto de bebida, vai pro futebol, volta cheirando álcool, né? Um monte de vício esquisito, coisa que não é legal, a criança tá prestando atenção, a gente grava tudo. Eu tenho na minha mente coisas de quando eu tinha quatro anos de idade. Eu lembro até hoje. Minha mãe até se espanta, mas eu lembro. Só que não foram coisas pesadas, só foram detalhes. porque eu tinha uma base familiar bacana. Então, tranquilo, consegui corrigir as rotas, né? Mas tomem ciência do que é o casamento, tá? E da importância disso pra Deus, é uma coisa instituída por Deus. Não é qualquer brincadeira, não é pra você falar ah, vou casar aqui, daqui a pouco você para, esquece. Não casa, cara. Sem casar, você pode sair com quem você quiser, fazer o que você quiser, ninguém vai te encher o saco, entendeu? Se você lavou a louça, se você deixou a meia no chão, a casca de banana no meio da sala, ninguém vai encher com nada, cara. Você tem a opção de antes de casar, já não sofrer. Resolver sua vida e continuar solteiro. Só que se você casou, você precisa fazer isso valer a pena, você tem que ter certeza, né? E queria ver, Alê, se tem alguém, a gente tem 15 minutos, queria ver se alguém, eu vi que piscou as pessoas aqui, pedindo pra entrar pra dar uma opinião aí, queria ceder uns 5 minutinhos pra alguém falar. se tiver alguém aqui que quiser mandar pra gente no chat e quer entrar, posta aí que a gente autoriza aqui pra vocês darem a sua opinião aí 5 minutinhos porque a gente tem a oração pra fazer ainda, pessoal. Pode ser, Alê? Pode entrar pra criticar nós também. Também. Nós estamos aqui dando a cara pra lá. Não tem problema. Vamos ver se alguém fala alguma coisa aqui. Porque eu vi que teve gente que pediu, mas já saiu da sala, eu acho. É. Deixa eu ver aqui. Vê aí, apareceu alguém? Aqui pra mim tá minha esposa, cara, querendo entrar. Eu vou autorizar ela a entrar aqui. Libera ela. Vamos liberar ela. Camila, entra aí. Vamos ver o que ela quer falar. Ah, eu acho que ela não quer mais, não. Acho que ela desistiu. tem alguém, pessoal, que quer entrar? Bom, aqui tá bom. Qualquer coisa vocês mandam no chat aqui, pessoal, pra gente saber. Põe lá sim. Deixa eu entrar e põe o convite. Aí eu te autorizo pra você entrar e dar a sua opinião. E aí, Alê? O que mais você quer falar? Você tinha falado o negócio que você vê de uma família estruturada, tudo, né? Sim. Eu cresci sem pai. E eu não tinha referência do que era ser um pai de família. Eu não tinha referência de como era o marido. Essa referência não existia dentro do meu banco de dados, Carlos. Existia. Porque é uma criança que nasce. Não tem a convivência de um pai não sabe de como um pai marido se comporta dentro do lado. Você fala, cara, pode ser bom, pode ser ruim também, né? Sim. Porque de repente, um exemplo de um pai dentro de casa pode ser a pior experiência que alguém possa, pode ter. Né? Tem esse lado também. Mas eu, meu HD era zerado. nesse quesito, ele era zerado. Porque eu não tinha referência, cara. Eu não tinha essa referência aí. Pô, como que é um casamento? Como que acontece? Como que eu devo me comportar em determinadas ocasiões e decisões? Mas uma coisa que eu sempre tive, eu acho que isso desde moleque, cara, desde criança, foi caráter. Eu nunca fui jogar sujo, eu nunca fui uma má pessoa, eu sempre fui um cara correto, sempre fui um cara... E às vezes que eu pisei fora do trilho, eu me ferrei. Meu Deus, fazia eu me lascar. Entendeu? E por isso eu voltava a andar no trilho de novo. Então, assim, eu acho que princípios dentro de uma relação é muito importante. Sim. Princípios é muito importante. Se você não tem princípios pra vida é importante, né? Agora, se você não leva princípios e não tem caráter, cara, é complicado em qualquer setor da sua vida. Principalmente no relacionamento. Isso vai até envolver a questão do adultério, né? O adultério aqui na nossa visão é o caos total, cara. o adultério tá muito ligado à masculinidade. Sim. Sim. Né? Sim. O homem, ele acha que o certo é ser adultério. Entendeu? É bonito. Porque eu sou macho. É assim que funciona. É. É. Né? E aí perde o respeito, perde a dignidade. Não dá, né, cara? Até eu tava vendo aqui, Alê, você citou uma passagem aqui de Efésios, né? Eu até queria deixar até um negócio aqui só pras mulheres refletirem, né? As mulheres que assistirem a gente. Que o começo daquele daquele versículo que você leu ali é um pouquinho mais pra cima, né? Ele fala aqui no versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, né? Como Cristo é o cabeça da igreja. O que que quer dizer sujeitai-vos? Quando fala de submissão. Ah, quer dizer que eu preciso me humilhar pro meu marido? Não. Submissão. Estar sobre a mesma missão. Estar na mesma caminhada, na mesma direção aí, isso que a gente precisa fazer. A mulher tem que estar do lado do cara, porque senão a gente não tem capacidade de fazer as coisas sozinho. A mulher faz mil coisas ao mesmo tempo. O homem não. A gente trava. precisa ter uma cabeça pra pensar pra gente. Isso é ser submissa ao marido? É você estar junto comigo na mesma missão, na mesma direção. Não é você se humilhar, o cara ter o direito de te maltratar. Não, porque isso tá totalmente fora do amor. Não existe maltrato, discórdia, sabe? Pessoa que não te larga sozinha, te deixa sozinha. Meu, não basta nisso. Não existe isso. só que tem um detalhe ali. No Efésio, se você for ler, vamos pensar que um cara que não é crente, não é cristão, não é nada, ele pega uma Bíblia, abre, cai em Efésio 5, 22, uma mulher, uma mulher, pensar melhor, olha uma mulher aqui. Ela vai rasgar a Bíblia, velho. Olha essa frase. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aí a pessoa não lê o resto, ela já desiste na hora, cara, e olha o resto, olha só que bacana. Quando você passa aqui para o 25, olha só, Efésio 5, versículo 25, vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. e serão dois numa carne. Olha só que coisa espetacular. Só que se a pessoa ler só que ele comece a parar e já ficar bravo, ela vai entender um outro contexto. Mas olha que coisa linda, cara, de se ler. Está aqui. Aqui, meu, Efésios, cara. Depois, se puderem ler, pessoal, Apóstolo Paulo, no livro de Efésios, entre outras coisas, ele nos entrega conselhos em relação à conduta do casamento. Tá? É maravilhosa essa leitura aqui. Vocês precisam ler. Então, essa é a minha dica. A gente tem alguns minutinhos a ler. Tem sete minutos e eu gostaria de ver o que mais você quer finalizar. Se aparece alguém aqui que quer entrar rapidinho para dar uma palavrinha, porque a gente precisa orar, hein, pessoal? E aí? Manda aí, Alê. É. A Cá colocou aí, né? Que foi o que eu falei lá em cima, lá do Efésio. Amar a mulher assim como Jesus ama a igreja. Exatamente. Realmente isso é muito forte. Muito, muito forte. Eu ia falar lá uma... Você tinha falado uma coisa aí que eu tô tentando agora me dar um branco aqui, cara. Que eu ia dar uma complementada. Mas aí você começou a falar e eu me empolguei na sua leitura e acabei esquecendo que eu ia... Ah, mas eu falei pra você que esse tema ali a gente precisa... A live não pode ter uma hora. A gente só tem umas cinco horas. Ah, cara, porque é muito... É muito complexo mesmo, Carlos. E eu vou até te falar uma verdade. Quando nós, no curso, fizemos essa aula do perdão, eu travei. Aí na lição. eu travei. Eu falei... Cara, porque assim, eu tava travado com o meu perdão. Não conseguia liberar o perdão de jeito nenhum. E... E essa lição ficou em branco. Não consegui fazer. Se você pegar a minha potila do curso e olhar exatamente a parte da lição, não tem nada feito. Olha, a Camila mandou uma pergunta aqui, na caixa de perguntas. Marcas de relacionamento anterior podem impactar no relacionamento atual? Pode. Se você trazer com você essas mágoas do relacionamento e você transferir isso pro seu relacionamento atual, sim. Vai fazer um estrago. Porque assim, a pessoa que você tá não tem nada a ver com a pessoa que você estava. Essa pessoa é uma pessoa completamente nova, totalmente diferente. É uma pessoa... Ela. Não tem ninguém igual a ela. Você entendeu? E se você traz suas dúvidas, suas mágoas, os seus perrengues do outro relacionamento pra esse relacionamento, realmente vai estragar, vai dar ruim. Você entendeu? Fora que a pessoa você tá abrindo mão de repente de um relacionamento que ia ser top, que ia ser por causa de um relacionamento antigo. Porque às vezes a pessoa que tá com você agora é a pessoa que tá disposta a mudar junto com você, a criar uma unidade que aquela anterior não estava nessa disposição. Mas aí você acaba trazendo uma mágoa que faz você perder tempo e focar em coisas que não faz sentido nenhum e você não presta atenção nas qualificações que essa pessoa nova tem, que ela pode somar com você. Com o tempo, claro, né? É, ali. Cara, temos quatro minutos, a gente faz a nossa oração aqui, você quer colocar mais algum ponto ou vai ficar mais no próximo? Na verdade, na oração, de novo, eu tive uma inspiração aqui, fiz uma oração e escrevi pra não esquecer. Tá bom, fica à vontade aqui. É de todo mundo. Eu acho que ela é... Peraí, só deixa eu acertar aqui que eu... Tá. Bom, vamos lá. Gente, faixa esse cabelo, fechem seus olhos, vamos pedir pra que Deus nos abençoe e vamos orar. Pai, amado, te peço que me ajude a restabelecer a minha união, que a mágoa que carrego em meu coração dê espaço à esperança de dias melhores com o meu cônjuge. Que suas bênçãos caia sobre nós, limpando-nos dos nossos pecados e que consigamos perdoar um ao outro como o Senhor nos perdoou. Estabeleça e reforce, Pai, a nossa união para que mal nenhum venha interferir. Que se afaste de nós todos aqueles que desejam a nossa separação e que se aproxime pessoas que torcem por nós. Que dias melhores estejam por vir e que a alegria volte em nossa união. Que possamos ser referências, referência de casal próspero para outros casais que estão em desarmonia e que a sua graça nos sustente para sempre. Em nome de Jesus, amém. 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 Espetacular. Muito bom, Alê. Muito bom, cara. Fiquei muito feliz. Eu queria finalizar aqui. A gente tem mais dois minutinhos. Finalizar com o salmo que eu peguei aqui, tá? Salmo 112, capítulo 1. Então, para finalizar, pessoal, que resume aí todas as palavras que foram citadas, o que diz respeito, principalmente, a integridade e posicionamento. Relacionamento, pessoal, é posicionamento. É você saber o que você quer. Olha só. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Os mandamentos do Senhor tem grande prazer. Tá ali. Tá na Bíblia, pessoal. É só ler. Ali tá falando de adultério. Ali tá falando de fornicação, de um monte de coisas, de um monte de temas. Se vocês buscarem, vocês vão ver que tem muita coisa falando sobre casamento, tá? E esse temor que a gente tem quer dizer respeitar, tá? De forma alguma, Deus quer que você tenha medo dele. Você caminhando com obediência e respeito a Deus, você não tem medo, pois você sabe que as atitudes são dentro de um código de conduto. Se você tá na regra, tá na lei, você caminha livre e sem medo. E sendo assim, gente, respeite os mandamentos do Senhor, tente não errar, repare os erros e se errar, aí vem o nosso tema. Respeite os mandamentos do Senhor sobre o perdão, perdoe. É esse o recado que eu quero dar pra vocês final aqui. Eu agradeço de coração que eles ficaram com a gente. Agradeço ao Ale, que Deus abençoe a família dele, a casa dele e todos vocês que assistiram a gente, que vão assistir. Semana que vem tem outro episódio aí, com outro tema. Distribui aí. Vai ser bravo também. Esse pra mim acho que vai ser... Esse vai ser bravo. É isso aí. Eu tenho testemunho, velho. Demorou. Vamos levar pra isso aí. Esse que vai ser... Caralho. Bravo, bravo. Não pode perder. Não pode perder. Fechou, pessoal. Fiquei com Deus. uma boa noite pra vocês. Gente, Deus abençoe. fiquem com Deus. Que Deus abençoe e muita paz e muita felicidade em suas vidas. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Todos que estão aí nos assistindo. Obrigado, viu?